Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha esse aqui bonitinho. Esse ponto é conhecido como ponto de gomos, por causa desse relevinho aqui, ó. Tem um gominho aqui, ó. Ele fica assim. E esse ponto é reversível. E o que significa isso? Que é igual dos dois lados, tá? Esse é o lado direito. E esse é o lado avesso. Tá vendo? Igualzinho. Porque esse ponto consiste em apenas três carreiras de repetições, tá? São três carreiras só. Por isso que dá esse efeito. Porque uma hora a gente faz a carreira trabalhada do lado direito. E outra hora a gente vai fazer aqui, do lado avesso. E esse ponto não é difícil de fazer. Como são três carreiras apenas, uma carreira vai ser em tricô, outra carreira vai ser em meia. E apenas uma carreira vai ser trabalhada. Então, pra fazer esse ponto precisa de uma quantidade que seja múltiplos de 11 mais 1, tá? Então, ponto é múltiplos de 11 mais 1. Aqui, eu coloquei dois pontos de borda desse lado e dois pontos de borda desse lado. Então, eu estou fazendo uma amostra com 16 pontos, tá? Eu coloquei esses dois pontos de borda de cada lado porque... Eu vou fazer uma faixa de cabelo pra mim. Mas o ponto mesmo consiste em múltiplos de 11 mais 1, tá? Então, eu vou começar a minha primeira carreira. Ah, eu estou usando uma agulha número 5 e um fio duplo de linha, tá? Essa linha aqui, ela tem o tex 295. Então, aqui eu já dobrei pra 590 e eu tô trabalhando com a agulha número 5, tá? Então, a minha primeira carreira vai ser assim. Eu tenho aqui, ó, 16 pontos, tá? Eu vou fazer dois pontos de borda. Vocês não precisam colocar, tá? Como eu disse, eu coloquei por causa do meu próximo trabalho. Então, dois pontos de borda. Eu vou começar o ponto agora. Eu vou fazer um meia. Um meia. Uma laçada em meia. E vou fazer três pontos em meia. Um. Dois. Três. Agora, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Duas vezes, tá? Então, uma vez. E... Duas vezes. Agora, eu vou fazer de novo três pontos em meia. Um. Dois. Três pontos em meia. Vou fazer uma laçada e um meia. E vou fazer dois pontos em tricô, que é o meu ponto de borda. Então, quando eu pego os dois pontos juntos, que eu faço aqui duas vezes, é que vai fazer com que ele faça essa ondinha aqui, ó. Quase um vezinho. Tá vendo? Ó. Quase um vezinho. Vou virar o trabalho. E a minha segunda carreira é toda em tricô. Todinha. As laçadas também pegam por aqui. Tá? Pra poder dar esse efeito aqui, ó. Esses buraquinhos aqui, tá vendo? Então, pego por aqui. E vou fazendo tricô normalmente. Pronto. Vou virar o trabalho. E a minha terceira carreira vai ser toda em ponto meia, tá? Como aqui eu coloquei dois pontos de borda, eu vou fazer os dois pontos em tricô. Pra não ficar diferente aqui, ó. Desde o início do trabalho. E agora, eu vou fazer tudo em meia. Pronto. Os dois últimos pontos, eu vou fazer em tricô. Que são os meus pontos de borda. Então, aqui eu terminei a terceira carreira. Notem que eu terminei, ó. Pelo lado direito do trabalho. A terceira carreira. Então, não tem a quarta, eu vou voltar a primeira. Então, a primeira que eu fiz aqui, trabalhada. Agora, eu vou fazer a trabalhada pelo lado do avesso. Por isso, vai ficar assim. Igual. Vou fazer os dois pontos de borda em tricô. E de novo, eu vou fazer um ponto em meia. Uma laçada. Dois pontos juntos em meia. Vou fazer dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia. Um, dois, três pontos meia. Uma laçada. Um meia e dois pontos em tricô. Então, essa é a primeira carreira que agora eu estou fazendo do lado avesso. E ele fica assim, ó. Fica abertinho por causa da laçada. Tá vendo, ó? E fica assim. E então, é isso. Esse pontinho. Essas três carreirinhas. Que você vai repetindo até o final do seu trabalho. Esse ponto, repetindo aqui a sequência, né? Colocando mais múltiplos de 11. Você pode fazer casaquinhos de bebê, blusas, toucas, cachecol. Porque ele é igual dos dois lados, né? Engola. Então, com esse ponto, você consegue fazer várias peças. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.